Fala pessoal, hoje o assunto é fogo. Eu vou dar umas dicas de como você montar o seu kit fogo para suas aventuras, para suas viagens, para suas expedições, enfim. Lembrando que o fogo é um dos elementos mais importantes de você dominar. Porque o fogo te dá calor, pode salvar a sua vida numa situação de emergência. Com o fogo você pode purificar água, cozinhar alimentos, ter uma fonte de luz e também espantar os predadores caso você esteja num lugar aí perigoso. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, fazer fogo por atrito, ou seja, esfregando dois pauzinhos, é muito, mas muito difícil. Em alguns lugares, dependendo da umidade, praticamente impossível. E aí que entra seu kit fogo, que deve ter duas coisas básicas. Uma maneira de ignição e uma isca para começar a sua fogueira. Eu vou mostrar agora o meu kit, mas lembrando que isso, como todos os outros kits, é uma coisa pessoal. É só um exemplo e você deve ter o seu kit, montar o seu kit da sua maneira. Bom, vamos lá. Bom, meu kit é isso daqui. Está tudo aqui. Ele é composto basicamente por um tubo de garrafa PET, que nem esse daqui, que ainda não foi inflado. Extremamente resistente. E, obviamente, a prova d'água. Isso deve custar R$1,00, R$1,50 no máximo. Aqui estão atados nele dois isqueiros, um envolto, vou tirar aqui, um envolto em silver tape, em duct tape, que é para selar, ou seja, fica à prova d'água. Se cair na água, ele está aqui bem enrolado, não vai molhar. Aqui eu tenho uma pederneira. Essa é uma pederneira um pouco mais afrescalhada. Dá para você apertar aqui, você não precisa usar a faca, você aperta aqui e ela faz a faísca com uma mão só. Só pressiona em cima do lugar, mas não deixa de ser basicamente uma pederneira. E aqui, um isqueiro. Eu sempre insisto muito que os isqueiros sejam brancos, para você poder ver a quantidade de gás que ainda tem neles. Então, falando em redundância, eu tenho aqui duas maneiras de começar o fogo. Essa é a minha primeira maneira de ignição e essa aqui é a minha segunda maneira de ignição. E aqui eu tenho dois combustíveis diferentes. A borracha de câmera de pneu de bicicleta, que já é bem conhecida. Uma tirinha dessa daqui, ela vai queimar por uns dois, três minutos, que é suficiente para você começar um fogo. Dá para ir cortando aqui, são três camadas, então tem bastante borracha aqui mesmo. E aqui dentro, eu tenho o meu combustível preferido, que é o algodão com vaselina. Isso aqui é uma fita Hellerman, que eu uso para puxar e trazer para fora o algodão. Tem um nozinho aqui embaixo, vou mostrar para vocês verem. Tem um nozinho da fita Hellerman aqui. E aí eu puxo e vou trazendo até o final esse algodão. Aqui dentro, tem mais ou menos umas cinco ou seis bolinhas de algodão com vaselina em pasta. E cada bolinha dessas aqui vai ficar pegando fogo por volta de sete a oito minutos. Ou seja, só com isso daqui, sem usar lenha, sem usar nenhum outro tipo de combustível, eu consigo ferver uns quatro ou cinco copos d'água numa situação de emergência. É claro que isso aqui vai servir simplesmente, eu tiro um pedacinho e ponho, ela vai ficar queimando ali um pedacinho, um terço de bolinha, vai ficar queimando por, sei lá, dois, três, quatro minutos, que é o suficiente para eu iniciar a minha fogueira. Então esse é basicamente o kit que eu levo para fazer fogo. Não tem palha de aço para fazer fogo com pilha, não tem lente de aumento para fazer fogo com sol, tecido carbonizado, nada disso. Eu prefiro para a minha atividade sempre apostar no mais simples e no mais leve. Isso daqui é o mais simples e funciona para todas as ocasiões. Esse tamanho aqui, eu tenho autonomia para uma expedição aí de uma semana, dez dias, tranquilamente. Cada bolinha dessa aqui dá para dividir em duas ou três, fora a borracha. Então dá e sobra. E se eu quiser uma coisa mais leve, mais rápida, eu tenho esse aqui, que é exatamente a mesma coisa, que dentro tem algodão embebido em vaselina, em vaselina em pasta, um isqueiro bique e uma pederneirazinha de reserva aqui. Aqui ainda tem mais uma pederneirazinha porcaria que veio no tubinho. Isso daqui dá tranquilamente para uns três ou quatro dias fazendo fogueira todo dia, às vezes até duas vezes por dia para ferver alguma coisa, para preparar uma comida. Então depende para onde eu vou e o tempo que eu vou ficar, eu levo um kit um pouquinho maior ou um kit um pouquinho menor. Bom, meu kit é basicamente isso. Eu não levo lente para fazer fogo com sol, palha de aço para fazer fogo com bateria, tecido carbonizado, nada disso. Eu prefiro, para o meu caso especificamente, apostar no mais simples e no mais seguro, na minha opinião. É isso aí, pessoal. Bom, não esqueça, inscrevam-se no canal, dê um joinha e passe lá no meu site, portaldaaventura.net. Espero vocês lá. Fui!